Olá amigos do canal muito bem vindos meu nome é Luiz hoje mais um equipamento bem legal um receiver da Philips não é um aparelho como eu costumo dizer de ótimo custo-benefício ele oferece bastante né por um valor bem agradável né aquele que não choca mesmo né aparelho simples mas que tem tudo que você precisa ele aqui na parte traseira ele tem esses defletores aqui aluminizados é para a resfriação não é um aparelho que não esquenta durante não esquenta não aqui você tem um compartimento de baterias de pilhas dança que era usado antigamente você colocava umas pilhas aqui dentro para não perder a memorização das estações quando acabava a energia elétrica né então aí ele mantinha através de pilha mas isso aí é um uma grande bobagem porque acaba estragando aí com o tempo né não tem jeito aqui antena de AM aqui ó é uma antena que já vem com equipamento com esse fiozinho aqui ela pode ser destacado aqui colocado um pouquinho mais distante do aparelho ele tem aqui conexões de antena e aterramento para fono aqui ó o aterramento do tocar discos é aqui bem próximo da conexão fono né isso já é bem legal aqui ele tem conexões para quatro caixas de som com muita atenção um um outro par de caixas vai aqui e o outro par de caixas vai por fora que ele tem o desenho explicando isso sistema A e B então você vai ligar caixa A com A aqui caixa B com B aqui tá então para não errar porque não só funciona um lado do aparelho né aqui você tem conexões elétricas para alimentar outros equipamentos e mais embaixo o cordão não cordão elétrico aqui ó o cabo elétrico com o plug macho e é original vem nessa corzinha cinza claro mesmo é é próprio desse modelo de aparelho aqui você tem conexões auxiliares né aqui ó auxiliar em né tape em que auxiliar também né e você tem aqui fono que é específica para trocar discos com o respectivo aterramento tem conexões de saída aqui também para tape deck tem mais uma saída extra aqui né para você usar em um outro tipo de equipamento que possa gravar né enfim aqui você tem uma conexão específica para equalizador interessante né nesse caso aqui ó você pode conectar conectar diretamente equalizador sem tomar conta de conexões de tape deck então tem entrada e saída para você equalizar o seu conjunto completinho aí então traseira bem completa ele tem uma marca aqui gente ó eu limpei não é sujeira não é eu não sei o que é algum produto que caiu aqui não prejudica nada eu liguei esses conexões sem problema nenhum tá mas tem essa marca aí ó traseira completinha eu vou ligar vou fazer as conexões a gente já vai testar esse equipamento virei aqui o receiver e a gente vai ver esse philips é muito bacaninha né um aparelho modular muito bonito tem muitos recursos aí né é um aparelho com ótimo custo benefício gente tá vendo o gabinete né as entradas alidiar né painel muito bonito e eu vou só ligar ele aqui vão ligar ele já tá no rádio lá 96,9 né vamos dar uma testadinha no rádio mas antes 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 deixa 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 eu dar um dá um break aqui antes disso nós vamos estar fazendo o vídeo de hoje com esse philips aqui ó fp310 que por acaso é do mesmo conjunto desse outro aqui é esse aqui é o fr310 e nós vamos utilizar também hoje nós vamos utilizar também hoje caixa cl-500 da cc e deixa eu mostrar outra aqui depois a gente vai de fato para o vídeo do receiver philips né nós vamos utilizar aqui já tá brecado aqui né uma faixa 13 eu coloquei mais para frente para não ficar muito repetitivo CLDS-104 ou painel que vai tocar com a gente aqui ó bom então liguei tá no fm vamos aumentar aqui ó time que tá com a desconfiança vamos passar algumas estações um encontro Bragantino aqui ó sem chegada do sul ele marca estéreo e sintonizado uns aqui ó tá falando você vai buscar esse jornal vamos mudar aqui ó ó e vem dar um lijado que já deu para ver que pega bem né não tem dúvida né Vamos passar então aqui ó, fono, já coloquei em fono aqui, antes de colocar o toca disco nós vamos dar uma passadinha aqui, aqui a gente tem FM e AM, a gente tem aqui mute estéreo, o display dele aqui e as memórias de estação. Aqui você põe as estações para baixo ou para cima, aqui você tem deslizantes que controlam volume ou balanço também aqui, e fone de ouvido, a conexão de entrada para, aliás perdão, de saída para fone de ouvido. Aqui você escolhe o sistema A ou A mais B, caixas de som, e aqui você tem o loudness, aqui você tem um filtro de altas, aqui você vai ter os marcadores aí, os ledzinhos que vão mostrando aí o andamento da música, E aqui você tem a seleção fono, tuner, tape, auxiliar. Lembrando que auxiliar, tape e tuner você tem a mesma frequência, você pode ligar outros equipamentos aí também. Ele tem a conexão fono direta, exclusiva para tocar discos com aterramento. Aqui você tem a seleção, né, de graves e agudos aqui também, por controles deslizantes, e aqui a tecla que eu liguei, power, né, um aparelho bem completinho, simples, bonito, charmosinho, e com um custo muito legal, viu gente, muito bacana mesmo. Então vamos colocar um disco aí, vamos colocar uma faixa aqui mais para frente, aqui, pronto, para a gente testar, olha os ledzinhos dele aí, vai dando os picos aí, vamos mostrar aqui ele tocando, O som é bem gostoso, não? E agora vamos passar então para a CD, vou acionar aqui, você está vendo, pode ligar, é um auxiliar, pode ligar CD, TV, notebook, vários outros equipamentos, a gente vai acionar aqui, olha. E agora vamos passar. E agora vamos passar. A gente se encontra nos próximos vídeos aí, se Deus quiser, abraço a todos, até lá.